o meu nome é Cita Cortes canal canal de vídeo variado muito mais como tá lá né perto do dia das mães resolvi fazer mais uma lembrancinha canal né eu posto vídeo variado isso aqui ó é a toalha tá vendo bombom eu fiz com esse sabonete quadrado toalha bombom nem de sabonete quadrado então esse que eu vou fazer para ser redondo aí tem esse prático você quiser usar ou não eu vou colocar nesse só para mostrar como que você pode usar aqui eu peguei outras letras aqui você pode usar colocar M pode ser mãe ou a inicial do nome da sua mãe fica bem legal eu acho bem interessante também colocar a inicial com o nome da mãe você vai fazer essa escolinha aqui olha 15 por 25 só que ela ela é um pouquinho menor essa aqui já é um pouquinho maior é só cortar mas eu vou usar essa menor para mostrar como você pode fazer com o prasquinho também ó você faz assim ó vê se tá dando faz assim muito simples ó coloca tenta ver se tá certinho aqui que que você você faz pega o prasquinho coloca aqui ó dá para ver se dá para ver que tá vendo dá para ver aí você vem ó não tem erro não ó você tá vendo nem faz assim ó ó acerta aqui prático fica um pouquinho sobrando a franjinha aí você vem e faz assim ó vai acertando voltar de novo aí para não ficar soltando você prende aqui ó passa um durex aqui que eu tava esquecendo de fazer e glimpse assim a aprender a aprender a toalha e talvez não ficar soltando aqui ó Lá已經 passa um durex aqui prático assim ó vou já pr starter com o outro trexto aqui pra aprender a toalha do tanto deve ficar soltando aqui ó ó assim aqui ó ó você pega Она fica soltando ó ai86 ó aí tantinho que vai ficar sobrando para lá e para cá, ó, e você vem enrolando, muito fácil, enrolando, acertando aqui, ó, enrola, assim, ó, acerta, acerta o plástico, aqui, ó, vem enrolando, ó, para depois você fazer isso, ó, enrolar, vai prender aqui, ó, aqui você bota um durex aqui atrás e prende, ó, botar um durex, aí você prende ela, ó, com durex, para não ficar saindo. Prende aqui com durex, ó, para não ficar saindo, aí se você quiser botar mais um, coloca, aqui, ó, depende, aí você faz isso, ó, aqui, ó, você vem, coloca um elástico aqui, na cida primeiro, coloca um elástico aqui e um elástico aqui, tá? Aí você vê, ó, acerta, acerta, vou dar uma amarradinha aqui e volto, se o vídeo não ficar muito longo. Ó, o que que eu fiz? Amarrei, ó, com a própria fitinha, ó, tá vendo? A própria fitinha já amarra e já, ó, já dá um lacinho, tá vendo? Ó, já amarra e já dá um lacinho, tá? Ó, aí se você não quiser botar o plástico, você não bota, tá vendo? Se você quiser que o plástico venha até fora, na pontinha, você coloca na pontinha, tá? Deixa eu acertar mais um pouquinho aqui, ó, aí agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou, aqui, fiz esse coração, ó, assim, vazado. Por quê? Aqui você pode colocar, ó, uma fotinha, por exemplo, você pode colocar foto de quem tá dando, se for o neto, o filho, ó, aqui, aqui dentro, acerta direitinho, faz na medida daquelas fotozinhas 3x4, ó, pode colocar aqui dentro. Ou então, você pode colocar o coração, ó, e até se você colocar esse coração, se você quiser também, se você não quiser prender ele todo, você pode, ó, colocar também aqui, alguma coisa, um bilhetinho, você pode fazer isso. Se você colocar o plástico, aí você consegue colar, ok? Colar direto na toalha, eu não aconselho que depois a pessoa vai usá-la. Aí você faz a toalha bombom, aqui. Ó, aí eu deixei assim, ó, aqui, pra você ver aqui, como eu falei, coloca uma fotinha, aí faz assim, pode fazer assim. E aqui eu deixei, fiz isso, outra opção, ó, você prende mais aqui embaixo, ó, no coração, e coloca um bilhetinho também, tá vendo? Aqui, ó, aqui você pode colocar uma foto, deixar o coração vazado, e aqui você pode fazer assim, pra você ver, muito fácil. E aqui, você pode colocar em cima, ó, do nome, ou pode escrever M, pode ser o nome da mãe mesmo, que começa com M, ou pode ser M de mãe. Tá, muito fácil de fazer, duas opções, ó. Tá bom? Toalha bombom. Tanto você pode fazer com o sabonete redondo, com o sabonete quadrado. Dá tempo ainda de você fazer, porque o dia das banhas tá perto, mas... É, a toalhinha baratinha, se tiver uma lojinha perto, o sabonete sempre tem em casa. Fita, se não tiver fita, assim, você pode botar fitilho, que também fita, às vezes, acha em armarinho, muito fácil. Bom, até o próximo vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Ah, e também pode ser feito pra, é, chá de mulheres, pode ser feito também pra congresso de mulheres na igreja também. Não precisa ser só no dia das mãos, nem serve pra dar de lembrancinha em outras ocasiões. Obrigada. Até o próximo vídeo. E assista, bom, os anúncios pra ajudar esse canal. Que Deus te abençoe. Obrigada. E eu quero deixar aqui também uma palavra, a palavra de Deus, tá bom? Pra cada um de nós. Quero deixar aqui um Jó, 42. Em um dos planos que o Senhor pode ser frustrado na sua vida. Acredita que. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.